Então vamos lá, iniciar nossa segunda carreira que é toda de aumentos. Então nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar sobre cada ponto da carreira anterior. Então nós temos 4 pontos, nós vamos fazer 3 pontos em cada um, vamos terminar a carreira com 12 pontos. Então se você tiver dúvida onde que começa a sua carreira, você pode contar de trás para frente. 1, 2, 3, 4. Então é nesse ponto aqui que nós vamos começar a nossa carreira. Pronto, meu ponto é bem apertadinho. Então eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira. Como eu vou fazer um quadrado com carreiras assim sem término, eu vou sempre marcar o primeiro ponto para eu não me perder na carreira, tá bom? Aí aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais 2 pontos baixos, tá? No mesmo ponto. O segundo E o terceiro 3 pontos em cada ponto. Agora no próximo também, mais 3 pontos. 1 3 pontos no mesmo lugar. 3 pontos no mesmo lugar. No próximo 1 1 2 2 3 3 Agora vamos para o nosso último aumento, aqui no último ponto. Vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1 1 2 1 2 3 2 Agora eu já posso tirar o meu marcador. 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 5 4 5 5